Já parou pra pensar por que algumas filosofias duram tanto tempo, são tão atemporais, tão sofisticadas, mesmo sendo estudadas há dois mil anos atrás e funcionam ainda até hoje? Tem uma filosofia que mudou a minha vida que se chama estoicismo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas ela tem o poder de mudar completamente a sua mentalidade, os seus comportamentos, a sua percepção da realidade e a forma como você encara os problemas da vida. Eu considero uma espécie de superpoder. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você três ideias estoicas que mudaram a minha vida. E olha só, hoje o dia tá lindo aqui em Floripa. Eu quero te levar a um lugar muito especial, fazer uma trilha pro Morro do Lampião. Então vem comigo e bora pro vídeo. Chegamos na trilha do Morro do Lampião. É uma trilha incrível, bem linda. Não é tão grande assim, mas o visual lá em cima é surreal. Eu quero que você suba junto comigo. Mas enquanto a gente sobe, eu quero trocar uma ideia com você sobre as três ideias estoicas que mudaram a minha vida. E a primeira delas foi, fale menos do que o necessário. O que eu quero dizer com isso? Já aconteceu com você? De você ter falado demais com alguém e de repente ter discutido com essa pessoa. E quando você percebeu, você pensou, cara, foi desnecessário. Não havia necessidade de ter dito aquilo naquele momento. Por que isso acontece? Porque nós somos criaturas emocionais. O que eu quero dizer com isso? Achei um lugar aqui bem legal pra sentar e a gente trocar uma ideia bem profundamente sobre isso. Vem cá. Uma vez eu trabalhava junto com meu irmão. Na verdade, meu irmão trabalhava junto comigo. Eu tinha uma escola profissionalizante e chamei meu irmão pra trabalhar comigo. E durante um tempo ele trabalhou comigo. Eu lembro que uma vez eu cheguei na escola e comecei a olhar a papelada, o financeiro e tal. E percebi que um valor tinha saído do meu sistema. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, cara, será que foi o meu irmão? Eu comecei a alimentar essa história na minha cabeça e eu comecei a ficar com raiva. Comecei a ficar com raiva e tal. E eu lembro quando eu cheguei em casa, eu chamei meu irmão pra conversar e comecei a ter uma conversa muito dura com ele. E a conversa começou a ficar cada vez mais quente, mais quente, mais quente. E eu não dei a oportunidade dele se explicar. Eu não dei a oportunidade de ter uma conversa clara, madura, calma, amistosa. Foi uma conversa muito emocional. Aí que tá o lance. E a gente brigou, e brigou feio. Eu lembro que nós ficamos meses sem se falar. Depois que eu fui pesquisar mesmo a fundo o que tinha acontecido, não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado, mas nada a ver. O que aconteceu? Eu basicamente estraguei uma relação. Claro que hoje a gente se fala, a gente continua sendo irmão e amigos, mas as palavras que você solta são como flechas, cara. Elas não voltam mais. E uma vez que você solta essas flechas, elas machucam de verdade. Eu quero que você pense agora quantas relações você já estragou porque você não pensou antes de falar. Você simplesmente chegou vomitando as palavras. Eu mesmo, já aconteceu isso comigo, não foi só uma vez, mais de uma vez. Em relacionamento, que eu sentia ciúmes quando era mais novo. Sim, eu já senti ciúmes, sim, cara. Todo ser humano está suscetível a emoções. Eu cheguei na minha ex-namorada e fui falando, 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 falando. A gente brigou e depois eu percebi que também não tinha nada a ver. E aí o que eu aprendi com os estoicos? Eu aprendi o seguinte. Pondere as suas palavras. Nunca fale quando você está sob alguma emoção muito forte. E pra isso você precisa aprender a se ler. Fazer uma leitura de si próprio e se perguntar. Cara, qual que é a emoção que eu estou sentindo agora? Estou sentindo ciúmes? Estou sentindo raiva? Estou sentindo inveja? O que eu estou sentindo agora? E aí quando você estiver sob essas emoções, não fale. Não fale. Deixe baixar a poeira pra que você fique mais calmo. Pra que você volte pro seu estado mais racional. E aí sim você tenha essa conversa. Porque às vezes, cara, a melhor resposta é não responder. É não falar nada. Principalmente quando você está sob algum estado emocional alterado. É muito importante que você aprenda a falar menos do que o necessário. Tenha certeza de que quando você for falar alguma coisa, seja algo que vá agregar valor. Ou de que você esteja realmente no teu melhor estado emocional. De tranquilidade e de calma. Porque senão você vai estar sujeito a estragar relações. A fazer negociações que depois você vai se arrepender. Sabe uma regra que eu coloquei pra mim mesmo? A regra é o seguinte. Eu sempre fui um cara muito empolgado. É, eu sou um cara empolgado. E quando eu me deparava com uma oportunidade muito boa, eu costumava fechar na hora. E depois eu me arrependia. Por quê? Porque eu agi de forma emocional. É isso que a gente fala daquelas pessoas que Ah, o cara é emocionado. Ah, tá emocionado. É verdade. Não é à toa que a gente fala isso. Tanto que é um clichê. É clichê porque é verdade. Muitas pessoas fazem coisas de forma emocionada e depois se arrependem. Então a regra que eu coloquei pra mim mesmo é o seguinte. Eu vou dormir antes de tomar essa decisão. Principalmente quando é uma decisão grande de comprar alguma coisa, de fechar um contrato, de fechar uma parceria. Então aprenda a falar menos do que é o necessário. Que você vai ver como isso vai te ajudar. Segunda lição. Aceite que tudo que te acontece é positivo pra você e pro universo. Essa foi uma das lições mais importantes da minha vida. Você precisa aprender a conectar os pontos. O que eu quero dizer com isso? Com certeza você já tomou porrada da vida. E eu também. Com certeza te aconteceu coisas na sua vida que você pensou Cara, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Você não conseguia entender quando você tava no olho do furacão. De repente foi uma demissão. Foi um chifre. Foi um término de relacionamento que na hora você ficou sem chão. E você ficou se perguntando Cara, por que vida? Por que Deus? E depois você entendeu que fez sentido. Isso é conectar os pontos. Nós temos que aprender a conectar os pontos. Eu parei de acreditar na real em coincidências. E hoje eu acredito num termo cunhado por Corey Young Que é sincronicidade. E o que é isso? Sincronicidade quer dizer Que tudo existe um porquê. Tudo que acontece tem um porquê. Existe uma inteligência maior, universal Que está orquestrando tudo isso daqui. E por mais que a gente não entenda Que aquilo que nos aconteceu faça sentido No futuro, você vai olhar pro passado E vai conseguir conectar os pontos. Deixa eu te contar uma história aqui Pra exemplificar o que eu quero dizer. Uma época da minha vida eu trabalhava no banco. Isso é muito tempo atrás, do Banco Bradesco. E eu trabalhei por mais de 3 anos no banco. E aí uma época da minha vida, nessa mesma época Eu descobri uma oportunidade Que eu achei que seria a oportunidade da minha vida. E aí eu pedi pra ser mandado embora do banco. Me mandaram embora e eu peguei a minha rescisão. Na época eram mais de 15 mil reais. Pode parecer não muito agora, mas na época era muito dinheiro. Eu nunca tinha pego tanto dinheiro na minha vida. E aí o que eu fiz? Eu investi tudo nessa empresa Que eu achava que era a minha grande oportunidade. Coloquei todas as minhas fichas lá. Toda a minha energia e todo o meu dinheiro. E na época eu fazia faculdade de engenharia ambiental. Custava mais de 800 reais por mês a mensalidade. E também eu pagava um carro que eu tinha comprado. Era um Cruze. Era um carrão na época pra mim. Nem tinha dinheiro pra isso. Mas enfim. Comprei o carro parcelado. Tinha dívidas pra pagar. Tinha faculdade pra pagar. Fui demitido do banco. Coloquei toda a minha rescisão nessa empresa. E aí duas semanas depois Essa empresa foi acusada de pirâmide financeira. Todo mundo que colocou o dinheiro lá perdeu o dinheiro. Eu fiquei sem chão, cara. Fiquei sem chão. Fiquei mal. Pela primeira vez Eu sentia uma espécie de Não sei, letargia. Apatia. Eu não sabia se era depressão. Eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu tinha a sensação De que tudo que eu tentava dava errado. Parecia que a vida estava contra mim. Mas olha que interessante. Nessa mesma época Que eu trabalhava Nossa, tem uma trilha aqui Que tá punk agora. Dá uma olhada. Vamos passar. A ponte é Um galho. Mas nessa mesma época Olha que interessante Eu chamei alguns amigos Pra irem na minha casa Pra eu apresentar esse projeto pra eles. Eu lembro que nem um dos meus amigos Estavam prestando atenção na oportunidade. A não ser um amigo. Tinha um amigo Que estava muito empolgado com a minha apresentação. Chegando no final da apresentação Eu lembro que ele falou assim Cara, eu não vou entrar com você nesse projeto. Mas eu gostei muito da forma como você apresentou. Gostei da sua pegada Da sua energia Da sua vontade de fazer acontecer. Então se liga Eu tenho uma oportunidade pra você. Eu quero que você vá trabalhar comigo no Nordeste. Vendendo cursos profissionalizantes. Eu falei Não, cara. Obrigado pela oportunidade Mas essa empresa aqui Eu vou colocar todas as minhas fichas E eu vou ficar milionário com essa empresa aqui. O que aconteceu? A empresa quebrou. Eu perdi todo o meu dinheiro. Eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem saber o que fazer Com dívida da faculdade pra pagar. Com dívida do carro pra pagar. Então comece a conectar os pontos agora. A única pessoa que veio na minha cabeça A única saída que eu tinha Era ligar pra aquele amigo Que me fez aquela proposta. Então eu liguei pra ele Falei Irmão Tô sem chão Tô sem saber o que fazer Eu aceito a sua proposta. Terminei a faculdade E fui pro Nordeste com ele. Ali foi meu ponto de virada. Em 2014 Que eu tive meu grande despertar Que eu vendi muito na época Ganhei muito dinheiro Mudei completamente a minha vida Mergulhei profundamente No desenvolvimento pessoal Comecei a viajar pelo mundo Ali foi o meu ponto De inflexão O ponto de virada da minha vida. O que eu quero dizer Pra você com essa história? Que muitas vezes, cara Deus escreve certo Por linhas tortas. Nós precisamos passar Por algumas merdas Alguns perrengues Pra que a gente aprenda O que a gente precisa aprender Pra que a gente vá Pro próximo nível. E muitas vezes A oportunidade Ela tá disfarçada De caos. O que você precisa aprender É o seguinte Nada acontece à toa Tudo tem um porquê O universo não é Só caos O universo é Ordem e inteligência. E o mais interessante É quando você aprende Não dá esse significado No futuro Quando tá tudo bem E sim Quando você tá No olho do furacão. Eu quero que você aprenda Que quando você estiver No meio da merda No meio da situação Que você fala Cara, não vou passar por isso Entenda que é uma fase O que você deve fazer É parar Respirar fundo E dizer pra si mesmo Isso é uma fase E o lado bom da fase É que a fase passa Toda fase passa E eu sei que no futuro Isso vai fazer sentido Então aceita Simplesmente aceita Como algo positivo Mesmo não parecendo Ser tão positivo assim Chegamos aqui na pedra Que dá acesso A uma das vistas Mais lindas Que você vai ver Na sua vida Mas dá uma olhada Como é emgrima essa pedra Rapadura é doce Mas não é mole não Mas a gente vai subir Bora Cheguei no pico Do morro do lampião Dá uma olhada Na pedra Que eu tive que escalar Mas valeu a pena Sempre vale Já fica aqui uma lição Cada um vai ter a vista Da montanha que subir Cada um só colhe Aquilo que planta E você vai ter que pagar o preço Se você quiser ter uma vista Como essa Dá uma olhada 360 graus Animal né Agora eu quero te levar Até aquela pedra Onde eu vou sentar E vou te passar A terceira lição estoica Que mudou a minha vida Agora a terceira lição estoica Que mudou a minha vida Foi uma das mais importantes Se não a mais importante Foca naquilo Que você tem controle E descarte o resto O que eu quero dizer com isso Primeira coisa Que a gente tem que entender Que um dos maiores motivos Da nossa ansiedade É a necessidade De querer controlar tudo E uma coisa muito importante Que você tem que entender É que você não controla tudo Na real Você não controla quase nada As únicas coisas Que você controla É a si mesmo As suas reações Sobre os acontecimentos As suas interpretações Ou seja A forma como você reage Aos acontecimentos da vida Agora por exemplo Imagina que eu tô aqui nesse lugar Eu não sei se agora vai chover Eu não sei se agora vai ventar muito E vai estragar esse vídeo Eu não sei o que pode acontecer Pode acontecer muitos fenômenos Da natureza Da vida Da realidade Que estão fora do meu controle E eu não tenho como lutar contra isso Mas o que eu tenho controle? Sobre como eu vou me sentir Em relação a isso Sobre as histórias Que eu vou contar Em relação a isso As interpretações dos fatos Os históricos me ensinaram que Na real O que faz a gente sofrer Não é o que nos acontece É a interpretação que a gente dá Aquilo que nos acontece A historinha que a gente fica remoendo E contando sobre isso E se você parar pra perceber Toda necessidade de controle Vem do medo, cara Pensa só Um cara que é muito controlador Em relação a namorada Ele quer controlar pra onde ela vai Com quem que ela fala Por onde ela anda Ele quer controlar todos os passos dela No fundo é o que? Medo Dela deixar ele Medo Dela trocar ele por outro Um cara que quer controlar Toda a realidade Quer controlar tudo É uma pessoa que vive com base No medo Quando você aprende a soltar E confiar no fluxo da vida Na inteligência universal Parar de brigar com a realidade Você entra no flow E quando você entra no flow Você fica em paz Porque a gente não controla A maioria das coisas Por exemplo Você não tem controle Sobre o que as pessoas pensam de você Você não tem controle Sobre o clima Você não tem controle Sobre o futuro Sobre crise Pandemia Ou seja lá o que for Do que adianta Colocar o teu foco A tua atenção E a tua energia Nessas coisas que você não controla Tudo que vai acontecer É aumentar a tua ansiedade Porque você vai comprovar Várias e várias vezes Que você não tem controle Da maioria das coisas Bom Sabendo disso Você precisa aprender A fazer o seguinte exercício Todas as vezes Que você se deparar Com uma situação Que seja desconfortável Para você Que esteja causando Algum tipo de sofrimento Pergunte-se Cara Eu tenho controle Sobre isso Se a resposta for não Deixa rolar Deixa rolar Que o divino A criação A vida vai cuidar E aí vem aquele ensinamento antigo Que virou clichê Da sua avó Da minha mãe Que sempre repetiam O que não tem solução Solucionado está O que não tem remédio Remediado está Então solta Aprenda a soltar Tira o foco disso Mas se no momento Que você se perguntar Cara Está sob o meu controle Essa situação E a resposta for sim Você tem que assumir A responsabilidade E mudar O que precisa ser mudado Porque essa é a sua responsabilidade É aí que está O seu real poder O real poder Está em mudar Aquilo que pode ser mudado E aceitar aquilo Que não pode ser mudado Tem várias coisas Relacionadas a nós mesmos Ao nosso corpo físico A nossa altura A nossa aparência Que simplesmente Não pode ser mudado A natureza nos deu esse papel Então nós temos que aceitar Porque a aceitação É o antídoto Contra o sofrimento Já aquilo que a gente Pode mudar Nós temos o dever De mudar Se aquilo não for A nossa melhor versão Então esse simples ensinamento Porém muito profundo Mudou completamente A minha forma de viver De interpretar a vida De reagir aos acontecimentos Até nas piores situações Você pode recorrer A esse ensinamento E perceber Cara Está sob o meu controle? Não está? Então está tudo certo Solta Que lá na frente Eu vou entender Porque de acordo Com o segundo ensinamento Nós sabemos Que tudo aquilo Que nos acontece Tem um motivo E uma razão Maior Para acontecer E lá na frente A gente vai entender tudo Então eu vou ficando por aqui Espero que esse vídeo De fato tenha tocado O seu coração Essas lições Tenham de fato Impactado você E se você sentiu Que impactou Cara, não guardo Esse vídeo só pra você Faça o bem Compartilhe esse vídeo Com aquele amigo Que está precisando De umas lições estoicas E a gente se vê No próximo vídeo Tchau